Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos aqui no Golzão, vamos ali no posto de gasolina encontrar um primo meu pra gente buscar saveiro dele que tá parado umas duas semanas lá na fazenda do Rodeiro. Então acompanha aí. Acabei de chegar aqui no posto e o primo tá ali com um amigo dele. Vamos pegar a carretinha que já tá lá na fazenda e trazer a danada aqui da cidade. Aí o primo já vai lavar o carro mesmo. Cuidado, vai bater! É doido isso. Ah, danada! Aí galera, aqui é a estrada, tá meio ruim, mas como mais vamos trazer ela na carretinha, vai de boa. Aí rapaziada, estamos indo lá, eu pego só uns 4km de estrada de chão. Olha o interiorzão aí da SW4, que é top. O primo tá vendendo também aí. Tá anunciado aí pra lançar a BMW. É, acabando de chegar aqui na chácara. Tem gente aí, primo meu lábio? Tem. Aí galera, quem fica aqui na chácara é o tio meu. Aqui é o voo aí do meu primo. Tá ligado, tá ligado, cara? Essa aveia deve estar umas duas semanas aí parada. Vou levar ela agora. Ela tá ali guardada. Até com uma capa por cima. Como é que é? Pra essa rampinha aí desce e ela entra, é só? É, aí vai ter que ficar segurando lá, né? Aí vai descendo aí, vem com ela. Beleza. Já sei lá, show lá. Ah, vou virar. Ah, vou virar. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É o que o Vinícius Cavalcante, liga. Não grita, tá, 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 tá. E aí, galera, chegamos aqui pra pegar o golzão. Agora vamos ali no galpão deixar a saveira. Espero que não leve muito, né? Solzão regaçado. Mano, e usar alarme daquele jeito, tudo disparando na rua. É doido. Então, menino ali agora, deixar ela ali no galpão, guardar. Descer a danada ali, já mostro pra vocês. Descer a danada ali, já mostro pra vocês. E aí, galera. Tá aí, galera. Vamos deixar ela ali pra lavar agora. Finalizamos a emissão. E a carreta, primo? Deixar onde? Pra lavar também? Vou levar a carreta pra lavar? Não. Vai não, né? Carreta não. Tá precisando, né? É isso aí, pessoal. Vou deixar aqui o Instagram aqui da Saveira, do meu primo. É o canalzinho do YouTube aí também, que ele tá lançando. Segue lá pra dar uma força. Finalizar o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É nós, tamo junto. Falou. Fui.